Bom, bom. Obrigado. Então, excelente apresentação, doutor Savares. A gente lembra aqui que o pessoal que está via internet também pode fazer perguntas debaixo do seu cobertor de pijama, manda lá, tecla, o doutor Savares vai responder. E, doutor Savares, o doutor Savares vai responder. Eu vou iniciar aqui, então, fazendo uma pergunta. Na verdade, é uma dúvida que vem dentro desse contexto todo. Vou tentar me fazer claro. Vamos pegar o seguinte exemplo, Savares. Vou pegar o seguinte exemplo de um LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Uma senhora de 60 e poucos anos de idade, analfabeta, com uma situação de uma estrutura social paupérrima. Contudo, na avaliação pericial, o laux deve receber isso muito, você simplesmente não acha uma doença psiquiátrica. você já falou a respeito da dificuldade de se desapegar do laudo e as instâncias consequentes do processo. Mas, a minha pergunta, a minha preocupação é a seguinte, o quanto que essa informação vai chegar o mais limpa possível ao juiz? Pelo seguinte motivo. Uma vez conversando com um oficial de justiça já aposentado, ele me comentou que quando ele era ativo, ele, nas avaliações para assistência social, para LOAS, ele dizia assim, não, quando eu vejo que a pessoa, ela é pobre, mas não é tanto, aí eu só tiro foto daquilo que é mais feio, só tirava foto daquilo que é mais feio. Então, se ela tinha um carrinho, eu não tirava foto do carrinho e não botava isso no documento. Se ela tinha um outro bem, uma geladeira melhor, eu não tirava foto da geladeira. para não dar a percepção no processo que a pessoa tinha rendas maiores do que aquilo que ela declara e, de repente, o processo fosse encerrado ali. Ou seja, esse é um viés da informação que vai chegar ao juiz, que a minha preocupação é se, de repente, nós como peritos e eu, capacitado ou relativamente capacitado que sou para identificar o diagnóstico psiquiátrico e as suas consequências, tenho uma impressão social, acostumada de todos, a minha capacidade de sentir piedade é a mesma de todos os outros seres humanos, com as suas pequenas diferenças. A minha pergunta é justamente essa. É preferível para o juiz, então, que o perito assuma a descrição no laudo de toda a questão social ou passe a informação o mais técnica possível ao juízo para que ele faça as observações sociais necessárias para o devido julgamento? Por quê? Eu, como perito, em um caso desse, uma mulher de 60 anos, analfabeta, que está ali pedindo o LOAS, uma situação social pobre, que mora num barraco, numa invasão, lá no bairro Pantanal, mas que doença psiquiátrica ela não tem? Ela tem uma pobre evolução social, não teve acesso aos meios escolares, etc. Eu também tenho preocupação social com essa mulher. Agora, até que ponto cabe ao perito, para facilitar o julgamento final, determinar que a parte social é mais importante e a parte social, que não é a minha especialidade, digamos, por que eu falo isso? Porque pela preocupação da informação chegar o mais limpa possível ao juiz, não ter esses vieses que pode ter com o oficial de justiça, que pode ter com o perito, que pode ter de várias outras formas, e dar ao juiz o aspecto claro total. Eu, nesses casos, escrevo do meu lado. Apesar de não haver doença psiquiátrica, há uma situação social gravíssima, que certamente impediria a inserção no mercado de trabalho, blá, 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 blá. Eu não sei se isso é o suficiente. Então, eu queria que só explicasse um pouco melhor a respeito disso, na opinião do juízo em relação a isso. Acho que a gente teve poucas oportunidades de discutir isso mais a fundo. Na última reunião que a gente teve, até ficou meio em cima da hora. E eu acho que é essencial, porque é uma visão que está muito no disparelho. Talvez tenham peritos fazendo toda a observação social e peritos que não fazem qualquer observação social. E a gente não acaba... Eu, pelo menos, eu dou o meu laudo pericial e não fico acompanhando para ver como é que o desenrolar da situação, se ela ganhou provimento, se não ganhou hospital. Então, explica para a gente um pouquinho aí. Como é que isso se encaminha? Um momento para um intervalo, uma propaganda. Tinha sido esgotado o nosso curso de perícia médica previdenciária. Estava esgotado o curso de perícia médica previdenciária, editado pela Conceito. No ano de 2011, eu coordenei e organizei esse curso de perícia médica, e que participaram o doutor Loyol, o doutor Tresub e outros colegas. Ela está, novamente, nas melhores livrarias pela editora Conceito. Eu falo porque é um trabalho muito bacana. é uma coletânea de textos de juízes, advogados e médicos-peritos. E fruto desse livro, fruto desse trabalho, é de cursos de capacitação que o Tribunal da Quarta Região fez para médicos-peritos judiciais. Então, esgotou, tinha esgotado, e foi feita uma nova tiragem pela editora. Então, pela riqueza do trabalho coletivo, eu faço aqui, aproveito, se colocou um suspense no ar e aproveitei o suspense para fazer a propaganda, fazer a propaganda do livro. Mas, enfim, achei, assim, primeiro, muito interessante essa questão do médico, do oficial de justiça só tirar foto das coisas mais feias da casa. Eu nunca tinha me passado pela... Nunca tinha passado. E eu agradeço essa tua pergunta, Loyola. E eu diria o seguinte, o que se espera, em primeiro lugar, o que realmente se espera do médico-perito, enfim, é um conhecimento, um conhecimento que faz o juiz dele depender, vamos colocar assim. Existem algumas questões técnicas que envolvem problemas da engenharia, que envolvem problemas médicos e que, enfim... Está tudo bem, Alê? Está tudo bem, é só uma pergunta do pessoal que está me chamando. Ah, está bom. Mas a questão é, o que eu espero de um perito? Evidentemente que ele não me filtre. Essa é a questão. Essa é uma questão até de ética pericial. Ele não vai me filtrar informações. E diria para você o seguinte, se você colocar no teu laudo, apesar de não ter problema da natureza psiquiatra, mas está com uma pessoa muito pobre e tudo, você vai concluir que é incapaz? Dificilmente esse laudo vai subsistir. Dificilmente o juiz vai se vincular a esse laudo. Porque não há nele uma racionalidade ali, não há uma concatenação entre aquilo que você identificou na perspectiva médica. Então, o interessante é, por si só, a condição social, ela não pode justificar. Esse é um outro problema, um problema de outra política. Não é um problema daquele processo, não é um problema de incapacidade para o trabalho. Agora, a questão é que para o conceito da incapacidade, e se trata de uma incapacidade total a ponto de dar um benefício existencial, já não é mais possível abdicar de conhecermos as condições sociais. Não importa o que, enfim, um outro colega pense, ou até mesmo o que um perito pense, na minha maneira de ver, eu estou absolutamente convencido de que não há como se concluir pela existência ou não de incapacidade para o trabalho, em qualquer que seja a especialidade, se desconsiderando o universo social em que a pessoa reside, as aptidões para o trabalho que ela logrou reunir ao longo da sua vida, o nível de escolaridade que ela apresenta, a idade que possui, quer dizer, essas condições sociais, essas condições pessoais, elas se apresentam como fatores, sim, que podem, somados à questão médica, somados à patologia ou uma incapacidade parcial, vamos colocar assim, eles podem sepultar a sorte ou a chance daquela pessoa desempenhar uma atividade profissional. Então, não é mais possível dizer que um trabalhador rural com mais de 50, 55 anos de idade, veja, os trabalhadores rurais se aposentam com 5 anos a menos, os trabalhadores urbanos, por idade. O homem se aposenta com 60 por idade, a mulher com 55. 50 anos para uma trabalhadora rural, pode nem ser tanto a realidade aqui no Sul, mas no Brasil, de modo geral, é essa a realidade. 50 anos é uma idade relativamente avançada. Nós temos, ali, nesse mesmo curso de princípio judicial previdenciária, quando se fala de reabilitação profissional, que é o nosso amigo Simplice, o doutor Simplice Barbosa, que escreve sobre isso, fala, olha, não existe atualmente o programa para quem tenha mais de 50 anos de reabilitação profissional, com mais de 50 anos de idade, e que não tenha um nível de escolaridade, pelo menos do ensino fundamental completo. Quer dizer, o nosso sistema de reabilitação profissional, ele é limitado, limitadíssimo. Então, o que eu quero dizer, não tenho como, nesse meu exemplo, dizer que uma trabalhadora rural, com mais de 50 anos, vamos colocar aqui, com problema cardiológico, incapacitada para desempenhar esforços físicos acentuados, que ela possa desempenhar outra atividade, mas ela está apta para outra. Mas qual outra? Ela pode ser a sensorista, ela pode ser a zeladora, mas isso é estranha a realidade social dela. Então, é nesse sentido que eu digo que já não é mais possível identificar se há ou não incapacidade, se eu desprezar um dado tão importante para o todo quanto é a informação médica, que é essa análise social. E essa análise social deve constar, sim, do laudo pericial, porque faz parte do desenvolvimento do raciocínio do perito. Não deve o perito só tirar as fotos, só colocar a questão técnica que é concluir pela existência da incapacidade. Me parece que o que eu espero do perito judicial é que ele me coloque a par do que eu não pude ver, porque as testemunhas eu posso ouvir. Os documentos que estão no processo, eu consigo ver se eles são válidos ou não. Ali eu não consigo, ali eu preciso de um profissional que seja o meu longa-manos, que veja por mim e que me relate aquilo que viu da maneira mais próxima e me dê o aporte que eu não tenho de uma ciência que me é estranha. É para isso que está ali um perito judicial no processo. Então, o que eu espero é que isto venha para o processo, como esperaria também, como serviria ao processo, como não seria nenhum demérito ao perito, ele trazer ali a dificuldade que, eventualmente, ofereceu aquele caso específico. Eventualmente dizer, olha, ou nós sabemos disso, nós decidimos, quantas vezes, desde deixar um filho ir para uma festa ou não, numa situação de incerteza, nós, pô, vocês acham que não vou deixar, deixo, mudamos ideia, aí eles choram, a gente acaba deixando. Ou, eu como juiz, os assessores trazem duas minutas para eu decidir, diz, olha, doutor, diante da prova do processo, eu tenho essa minuta e essa outra. Essa minuta não reconhece direito. Essa outra minuta reconhece. Qual que o senhor prefere? Quer dizer, é uma situação de incerteza. É uma situação de incerteza. E a situação de incerteza vai se verificar também. Numa perícia médica, nós vamos ter casos em que, se eu colocar um paciente aqui, pode não ser um caso de incerteza, nove peritos vão dizer que está incapaz e um perito, o do DEC, vai dizer que está apto para o trabalho. Vai dizer que está apto para o trabalho. Mas há outros casos, há outros casos que não, que vai dar um 6 a 4, um 5 a 5, pelas situações de incerteza. Bom, espero que... Coloca, doutor, doutor, por favor. Alô. Alô. Bom, em primeiro lugar, quero me excusar pela minha exaltação e empolgação, quase atrapalhou a fala do Dr. Savares, mas ela foi no reforço daquilo que estava sendo colocado pela mesa. Eu aqui sou suspeito a falar e devo esclarecer a plateia e aos que estão em casa, que eu e o Savares, se fôssemos goianos, já estaríamos numa dupla sertaneja, com certeza, de tão iguais que a gente pensa e que nós estamos levando essas coisas da perícia. Eu fico muito feliz porque aqui hoje nós estamos presenciando da pessoa, de um magistrado, de um juiz, aquilo que nós comentamos ontem, da necessidade de um novo modelo de avaliação da funcionalidade ou da incapacidade. Exatamente dentro desta postura. A questão médica é importante, é muito significativa, mas ela não é absoluta. E nós temos que tentar encontrar uma nova maneira de fazer essa avaliação. Lá na justiça fica um pouco mais fácil porque o juiz assume este papel de analisar esses elementos todos. Já lá no INSS, seria mais difícil porque lá é o perito sozinho que tem que eventualmente fazer esta avaliação. Então, mais uma vez, eu coloco aqui a necessidade de que nós alarguemos este modelo médico de avaliação da incapacidade e cada vez mais tentemos buscar uma saída no modelo biopsicossocial. qual o papel de cada profissional aí dentro desta nova perícia e como vai ser esta perícia é que nós temos que buscar. E talvez nesse sentido é que nós temos aquela mesa lá em Florianópolis repensando a perícia médica. Quem sabe nós possamos caminhar nesse sentido. Parabéns pela exposição e pela opinião. Naquele sentido de a gente tentar falar a mesma linguagem na verdade eu talvez não seja falar a mesma linguagem mas entender a linguagem um do outro. Eu vou pegar aquele caso especificamente antes dessa questão social. Talvez uma situação que ajudasse muito na decisão se é talvez o que a gente estava conversando com o doutor Tresube a avaliação multidisciplinar na verdade. Então que existisse uma perícia até da parte social mesmo alguém designado para isso. Por quê? Porque pode ser que a informação que chegue para mim seja enviesada não só por fotos do oficial de justiça mas por informação da própria pessoa. Eu não tenho nada de elemento técnico que eu possa me embasar que aquilo que ela está falando seja real. Vou dar um exemplo de um caso dessa semana. que todos os laudos todos do INSS até o médico assistente escreveu que o autor tinha presenciado um assassinato do amigo dele que era um vizinho e depois esse vizinho foi morto. Depois que eu conversei com ele na verdade não tinha ocorrido um assassinato. A pessoa levou um tiro mas então essas informações elas podem chegar um pouco deturpadas. O que me preocupa é o quanto que o perito e no chat eles estão conversando sobre isso até um dos psiquiatras escreve assim mas então a gente é assistente social me preocupa o quanto que eu consigo eu consigo eu passar uma informação real disso porque pode ser até que a impressão que eu passe ela não seja tão real. Além disso do ponto de vista médico claro que a gente presta informações para o juiz mas a parte autora e a parte que está sendo acionada elas podem contestar. e se eu não tenho elementos o que eu estudei foram elementos médicos se eu não tiver um elemento para me posicionar eu vou ser facilmente contestado nessa situação. Então o que eu vejo que assim na minha visão que quem teria um poder de eu não vou aceitar o laudo pericial eu vou acaba sendo o próprio juiz então a gente teve outras reuniões que essa discussão ficou no ar que a gente não consegue chegar a uma conclusão isso é muito difícil ficou no ar porque eu não mando lá se eu mandasse lá eu não ia ficar no ar então aí por exemplo a parte que nem assim a outra situação foi ali a da dependência química lógico que se uma pessoa vai ser internada ela já vem fazendo uso de droga que motivou o internamento dela mas eu como elemento é difícil numa subjetividade falar porque ela falou eu estava usando faz três anos e aí fui internado agora então eu vou falar assim que pelo uso nesses três anos ela esteve incapacitada eu não consigo eu não consigo ter um elemento técnico que me baseia por isso que algumas vezes a gente fixa quando foi internado lógico não só tem incapacitada como ela está impossibilitada quando a gente vê um internamento recorrente que o curto prazo entre eles sugere que ela manteve aquele uso e a gente acaba ela acessando esse tempo mas o que eu queria passar é mais essa dificuldade que a gente tem e até porque exigido de nós mais ou menos você tem que dar uma data do início da incapacidade porque se você não fixar essa data esse documento vai voltar pra você e falar assim eternamente mas sugere bota porque o juiz teoricamente já tive casos de voltar a questão é eu sei muito obrigado Alexandre primeiro lugar seu médico perito não tem como precisar a data de incapacidade então não tem eu não tenho então nomei o outro eu não vou estar eu fui até aqui quer que eu invente eu não vou inventar o que a jurisprudência diz sobre isso os tribunais superiores o STJ o que diz quando o perito não consegue fixar a data de início da incapacidade o juiz diante dos outros elementos do processo vai fixá-la se o juiz não conseguir identificar apontar vai fixar uma data de realização da perícia o juiz subsidiariamente a perícia o juiz não se pode exigir de nenhum ser humano impraticável esse é um ponto importante agora nós temos vamos mudar um pouquinho o enfoque aqui quanto a questão ainda da data de início da incapacidade nós temos outras questões complexas na justiça isso aqui é um é um braço questão de cálculo de contábil de enfim de relação de empresas chega uma altura que você não consegue liquidar uma sentença por cálculos é inviável a liquidação por cálculos não há elementos nos processos que permitam dizer quanto é exatamente quanto é e aí então e aí então Alexandre se admite a chamada liquidação por arbitramento liquidação por arbitramento a ideia é nós vamos estimar aqui eu não tenho exatamente quanto é mas o que eu posso dizer pra você Alexandre é que não foi no direito inteiramente o início da incapacidade não foi o início da incapacidade não foi eu sei que estava incapaz lá mas que o início não foi o que eu quero dizer é ora você e espíritos de acordo com a experiência de acordo com o que ordinariamente acontece pela enfim pelo conhecimento da área vocês têm legitimidade e isso não será tirado de vocês pra dizer olha não há como apontar de modo decisivo para uma data remota no tempo em caso de uma doença como essa o que eu posso é estimar a data tal de acordo com esta avaliação essa estimativa que não precisa estar presa a um documento técnico não precisa estar presa a algo que materialize já uma situação instalada vamos colocar assim essa estimativa muito dificilmente não vai ser prestigiada pelo juiz não é necessário se tem um mito não é ah não vai fixar diga a data do início da incapacidade bom então agora estou satisfeito porque tenho um documento tal não eu não estou naquele documento tal eu estou pelas regras de experiência pela pela idade da pessoa pela enfim pelo tipo pela especialidade pela patologia pela natureza da patologia pelo grau em que ela se encontra pela profissão e vou levar em conta eu posso eu aponto eu aponto a data lá eu aponto a data ali e isso vai exigir é questão de paradigma de novo não trabalho com a certeza mas não é justo em alguns casos eu privar uma pessoa de um tempo em que ela muito provavelmente ficou sem receber mas não todo aquele período não todo ela ficou uns 3 anos mas também não dá nada e fixar na data de internamento parece demais então quem sabe eu eu faça eu perito uma estimativa um arbitramento e que 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 aquiete meu espírito é talvez de maneira mais mais profunda né é essa questão da idoneidade da informação é uma questão importante de uma eventual é participação do serviço social da assistência social veja na esfera administrativa no INSS hoje quando se fala em benefício assistencial já é para uma equipe multidisciplinar um médico e um assistente social né também é fato que o médico está ali como especialista médico mas não deixa de ser de conhecimento das coisas ele assiste televisão ele toma conhecimento quando eu recomendo um afastamento para o meu paciente não sou perito eu recomendo um afastamento para o meu paciente eu não estou levando em conta apenas a questão médica eu analiso o global analiso as condições outras da pessoa que não apenas a doença de que ela é portadora é isso que eu quero dizer não é me parece até é algo cada vez mais presente para mim a necessidade de se analisar o global não se trata de analisar uma coisa estranha mas de recortar uma realidade e me fazer refém daquela realidade médica como sendo a única existente então esse é um ponto importante esse esse é o passo e claro se a informação é idônea você pode dizer assim segundo me foi informado agora segundo me foi informado é isso se o juiz vai dar crédito àquela informação sobre a qual você se baseou é outro problema aí é o juízo do magistrado não é mais do perito segundo me foi falado e estou tomando por conta essa situação agora a questão é vocês devem ouvir um monte de mentiras mais do que a gente não é você que me fala assim aqui tem um cachorro estou vendo um cachorro aqui isso é onde que está o cachorro com toda a paciência do mundo mas veja eu o Tresubi falava aqui de churrasco na casa do pai porque na última eu saí mais cedo por causa do churrasco e e numa decisiva para o churrasco eu tenho ali um vizinho que da casa do meu pai em São José dos Pinhais cada vez eu chegava cada final de semana nos finais de semana rachando ali trabalhando deixando murinho colocando material ele mesmo profissional da construção civil e cheguei um dia que eu não me aguentei vou ter que ilugiar cidadão chega no final de semana e dando duro porque eu só ia no final de semana daí eu disse pô olha queria te parabenizar viu tua casa está ficando bonita e suando eu estou aproveitado que estou encostado no INSS e estou dando um duro aqui eu disse olha bolas isso acontece se ele soubesse para quem estava falando se ele soubesse mas o fato é que eu não vou me incomodar eu não vou percebam eu não vou inverter o postulado das coisas eu não vou inverter a presunção é é outra bom me parece que seriam essas aqui alguns apontamentos que foram passados pelo Alexandre a última pergunta só um minutinho pessoal a gente está com o andar da carruagem bem avançado eu vou dar a palavra para o doutor lá atrás bom dia meu nome é Ciro Kessel eu sou perito do estado e com formação em clínica médica e reumato intensivismo muito bem eu escutei com atenção a brilhante explanação do doutor Savares mas eu vou não vou não é não é aula é pergunta de colocação experimental de anos de perícia que a GT possui muito bem quando o senhor fala primeiro a todos nós somos peritos aqui porque ou o estado ou o município ou a união é nos contrata nos paga para que sejamos intermediários entre ele esses órgãos e o o servidor pode trabalhar ou não pode trabalhar eu não faço não se deve o perito entrar em muitas variáveis porque se quanto mais variáveis você abre mais dúvidas você tem então o perito é bem prático o que é capaz ou não é incapaz pode ser pode ele ter uma uma assessoramento da assistente social da psicóloga que nem nós estamos na nossa estrutura ótimo se não pode ele vai fazer a parte dele judicialmente também do ponto de vista da parte psiquiátrica é complexo porque ele não é palpável mas ele não é palpável mas a gente percebe muitas coisas importantes que a gente vê no cenário que nem o senhor falou nós estamos ligados na mídia e todas essas questões por que que o servidor que toma cinco ou seis produtos ou se não for cinco toma menos produtos é incapaz e o autônomo que toma o mesmo número de produtos trabalha número um número dois quer dizer isso na minha cabeça é assim quando eu quero melhorar eu melhoro quando eu não quero melhorar eu não melhoro as pessoas estão dizendo não o tiro está sendo drástico não o que eu percebi em todos esses anos de vida é a partir do momento que eu emito um atestado para que ele vá um órgão pericial eu tenho que emitir com todos os subsídios para que o perito avalie se eu eu médico não faço isso jogo para o perito o perito que decida pois que às vezes o perito é taxado como ruim e outros adjetivos que a gente escuta por aí então se o profissional todos que estão aqui se resolvem ser perito ele está sabendo que ele vai botar o seu conhecimento prévio vai colocar aquilo que ele estudou para ser seja um bom perito ele não vai fazer passar a mão na cabeça do servidor para dizer não coitadinho você ganha pouco você vai pegar o benefício isso é questão de governo não é questão pericial e por último eu diria assim eu me lembro que quando na minha formação o Ulisses Guimarães muitos nem acho que nem ouviram talvez tomava seis produtos e era o melhor um dos melhores políticos que nós tivemos no seu país ele pode e o nosso Zezinho não pode ótimo tem as proporções ele tem condição financeira mas o que eu quero pegar nessa parte de fórum pericial porque pericial é psiquiátrica porque as outras são palpáveis a ortopédica é palpável a cirúrgica é palpável isso pode delinear início, meio e fim de benefício a psiquiátrica às vezes é complexa por isso que a gente sempre faz no nosso serviço juntas escuta uma opinião de um colega escuta outro alguém falou que o perito está sozinho ele está sozinho mas ele pode recorrer aos colegas quando ele tem uma certa dúvida aquilo que ele não consegue então a partir do momento que tem essa questão de benefício que vai ser dado isso é um ônus muito grande para qualquer um desses itens federal municipal e estadual ele tem que estar muito ele tem que ser objetivo nessa questão de de laudo e indo ao judiciário o juiz não ficar na dúvida e se ainda ficar na dúvida chama-o para ver qual que é a dúvida para que isso aconteça e não seja simplesmente mais um funcionário que eu vou atender rapidinho e acaba o problema pessoal estamos adiantados da hora o doutor Savard tinha pedido para a gente conseguir conter um pouco o horário dele para então ele liberou então aqui o senhor aqui deveria de favor e depois para finalizar para prestigiar o pessoal da internet a gente faz as perguntas que estão na tela lembrando o pessoal da internet que o que eles estão comentando no chat está aparecendo aqui na nossa frente então a gente pode pegar um pouco leve também que não é MSN Hugo Joaquim eu sou médico de formação ginecologista obstetra fazendo perícia há só sete anos agora eu concordo com o colega lá em cima e concordo em gênero número e grau a quem cabe fazer o papel de assistente social ao médico perito ao médico assistente ao juiz ao advogado a quem a quem cabe tentar fazer um tampão na estrutura política nacional eu acho que não cabe a nenhum de nós e ao mesmo tempo cabe a todos nós então quantas pessoas dessas que vem com um atestado com CIDF são realmente doentes são realmente incapazes com uma doença classificada no CID10 ou quantas dessas pessoas estão simplesmente tristes ou frustradas ou por uma condição social não vamos nos alongar aqui mas por uma condição social e a quem cabe dar a esta pessoa uma bolsa auxílio uma bolsa alimentação uma bolsa coxinha uma bolsa seja a bolsa que for eu acho que não cabe ao médico perito estou falando por mim agora eu acho que a gente tem uma formação para fazer um atendimento técnico não quer dizer que você não possa pôr o teu atendimento dentro do teu atendimento técnico o teu atendimento humanitário o teu atendimento social mas dentro de um laudo pericial você deve pôr isso ou não foi a pergunta que o colega fez desde o começo eu acho que não cabe a gente como também não cabe ou talvez caiba o juiz então quando o juiz diz assim deveria eventualmente colocar o teu aspecto social como você vê a coisa será que não está querendo dividir a responsabilidade eu acho que nós não estamos discutindo aqui laudo pericial perícia médica e psiquiatria nós estamos discutindo aqui o Brasil nós estamos discutindo problemas sociais problemas sociais gente aí a coisa vai para um aspecto político que eu acho que não é o fórum para isso bom agora eu vou ter que falar e vou ter que para ser breve e logo largar aqui para o pessoal para realmente dar andamento ninguém quer dar auxílio coxinha ninguém não estou querendo benemerência por parte do médico perito que é nomeado para solucionar uma questão técnica o que eu estou querendo dizer é que o médico perito e é uma questão enfim que vocês mesmo dentro de casa vão acabar evoluindo para falar a mesma língua quer dizer estou falando do conceito de incapacidade não estou falando de mazelas ou políticas públicas não vou e não sou de fazer cortesia com chapéu alheio não é disso que se trata temos uma realidade no serviço público temos uma realidade quem está desempregado uma outra realidade quem está empregado de maneira contínua a questão é que na minha maneira de ver se eu não fui claro o suficiente e aonde no laudo o pedido vai colocar coloque de maneira que o juiz leia pode fazer na anamnese pode fazer ali na anamnese pode fazer após no momento da conclusão mas o fato é que não há como se definir por exemplo se a incapacidade é permanente desculpe total ou incapacidade é parcial sem que alguns outros dados da vida daquela pessoa sejam levados em consideração seja ela pobre seja deputada seja quem for é isso que eu faço se isto vier no laudo pericial que me parece estar íncito ao conceito de incapacidade para desempenhar uma determinada atividade ou um leque de atividade me parece que eu espero essa resposta se a pessoa pode não trabalhar se não vier o juiz certamente fará deve fazê-lo com mais apoio fará no laudo técnico com mais facilidade se vincular ao laudo técnico se ele na minha maneira de ver vier completo com esse dado mas não há não há a menor não nos iludir como é que é o teu nome? Hugo não há como nos iludirmos Hugo que nós vamos sair daqui debatendo e chegando a consensos acordos semânticos ou acordos do que devemos fazer de uma vez por todas comecei a minha fala dizendo que temos que conversar comecei a minha fala dizendo que temos que dizer o que esperamos uns dos outros e contribuir para uma justiça justiça não justiça social política social ou evitar bolsões de pobreza se me entenderam assim deve ter sido uma derrapada da minha fala mas não é essa a minha ideia a ideia é que eu como magistrado espero de um profissional que me dá um suporte de outra área que faça uma análise global do problema que está diante de si e a partir desse problema global me responda na sua compreensão eu sei que a pessoa vai ter limitações da natureza social e consigo fazer esse juízo mas talvez ninguém melhor do que o perito possa fazer essa aderência entre as limitações da área médica e enfim as condições pessoais da pessoa a idade que ela apresenta o universo social em que ela está essa questão o universo social que eu usei talvez tenha sido isso que tenha impressionado vocês o universo social quer dizer onde ela mora em que ela reside as dificuldades que se apresenta para ela exercer uma atividade profissional exercício da atividade profissional perspectiva médica mas enfim talvez vocês tenham razão talvez isso essa 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 definição essa definição da atividade do que se espera do médico perito tenha se reproduzido na lei da assistência social quando ali as questões de natureza social são aportadas por um profissional de outra área mas enfim espero ter respondido bom o nosso colega Carlos Valente que está pela internet já comentou que as perguntas dele foram respondidas durante o nosso debate então eu queria agradecer imensamente a presença do doutor Savares aqui enriqueceu muito as nossas discussões a gente tem um lado bom e um lado ruim de ter avançado na hora o lado bom é que o café já está servido então acho que a gente pode fazer um coffee break de 15 minutos e a gente volta para a apresentação final obrigado Savares obrigado obrigado